Se fez no tempo, nossa viagem, do Homo habilis ao Homo sapiens. Deixou legado, deixou mensagem, do Homo habilis ao Homo sapiens. Nas cavernas, desenho imagens, do Homo habilis ao Homo sapiens. Hoje carrego, genis, bagagem, do Homo habilis ao Homo sapiens. Energia, pulsão, animalidade, entropia, adaptação, capacidade. Já se via mutação, Homo habilis. Exigia mais evolução, diversidade. Já tinha ampliação, crânio, cavidade. Caloria, alimentação, variedade. Sangria, reprodução, competitividade. Simetria, nutrição, fertilidade. Energia, pulsão, animalidade. Melhoria, digestão, oportunidade. Anatomia, expansão, habilidade. Bipedia, distinção, especificidade. Conseguia inovação, utilidade. Pirofilia, combustão, superioridade. Morfologia, variação, mobilidade. Simetria, nutrição, fertilidade. Energia, pulsão, animalidade. Nascia, humanização, ancestralidade. Acontecia, copulação, hereditariedade. Fenotipia, seleção, variabilidade. Agonia, castração, da agressividade. Etnia, invenção, da sociedade. Gerencia, sublimação, humanidade. Simetria, nutrição, fertilidade. Se fez no tempo, nossa viagem. O homo habilis ao homo sapiens. Deixou um legado, deixou mensagem. Do homo habilis ao homo sapiens. Nas cavernas, desenho imagens. Do homo habilis ao homo sapiens. Hoje carrego, genes bagagens. Do homo habilis ao homo sapiens. co Nanomações. Simetria, com os homo sapiens. Amor habilis ao homo sapiens. Aprovis Boo e Todo-eplechis ao homo sapiens. Veja no queira,一点,ong rede. Seja. Em quarentena. Seja. On a morte.